Aqui tem o S5 aqui, o Galaxy S5, é muito interessante aqui, a nova barra de ferramentas aqui do Android que a Samsung colocou aqui nele, muito legal, você tem todas as features aqui, vamos ativar aqui o modo de economia de energia, ele é um celular muito rápido, o Android ficou bem diferente aqui no S5, a câmera dele é uma câmera muito top de mim, isso aí, você tem que botar mentes perdidos e que prazer, muito interessante.